Olá, eu me chamo Marcos Antônio de Carvalho Guedes, tenho 30 anos, sou da Regional São Paulo-Aricanduva, atuo como preletor da Seiiti Anunie, estou como presidente da Associação dos Jovens da Regional Aricanduva. Nasci nesse ensinamento e desde então os ensinamentos sempre seguiram como uma bússola na minha vida e de todos os meus familiares. Nessa história de hoje vou contar um pouco sobre como a minha vida profissional foi sendo transformada, foi sendo guiada através das minhas experiências como líder dentro da Seiiti Anunie e também da missão sagrada dentro da Seiiti Anunie, enquanto tudo isso foi importante. A minha jornada começou em 2009, quando eu me tornei presidente da Associação Local de São Mateus, da Associação dos Jovens, e quando eu tomei a decisão e fiz a prova para preletor nesse mesmo período. Em 2010, em julho, eu me formei como tecnólogo em eletrônica automotiva pela FATEC Santo André e junto com isso eu também havia passado no concurso público para a FATEC Santo André. Naquele momento eu trabalhava em uma empresa de balanças eletrônicas como técnico eletrônica. Eu ganhava bem nessa empresa, mas eu sentia que não poderia mais ter um desenvolvimento dentro dessa empresa, por isso eu decidi ir para a FATEC Santo André, mesmo recebendo bem menos, mas eu poderia me desenvolver, teria incentivos ao estudo, eu poderia trabalhar dentro dessa área de eletrônica automotiva em que eu estudei, eu poderia estar atuando dentro da própria universidade através dos laboratórios, então isso me agregaria bastante. Então, segui em frente com essa decisão. Em julho ainda desse mesmo mês, em 2010, eu fiz uma prova para concurso público para a Universidade Federal do ABC, a UFABC. Em agosto de 2010 eu recebi duas propostas. A primeira proposta, um professor que trabalha na FATEC Santo André e também na Escola Politécnica da USP me convidou para fazer parte do programa de pós-graduação, de mestrado lá na Escola Politécnica, através de engenharia elétrica, focado em eletrônica automotiva, que é uma área que ainda está em grande ascensão. Então, fiquei bem entusiasmado e eu segui adiante com isso. A segunda proposta foi feita pelo meu presidente regional da época, que me convidou para fazer parte da eleição e me tornar presidente regional da Associação dos Jovens. Confesso que gelei, confesso que quase não aceitei, mas acontece que sempre dentro dos ensinamentos da Seixão Noie, a gente sempre aprende que tem capacidade infinita e que é Deus quem faz os convites para nós. Então, docilmente, depois dessa reflexão, eu resolvi aceitar. E aí, então, fiz parte da eleição, e não só fiz parte da eleição, como eu fui eleito e me tornei presidente regional. Em novembro desse mesmo ano de 2010, eu fiz a prova para o mestrado. Nessa primeira vez que eu fiz essa prova, eu fui reprovado, mas tranquilo, eu continuei estudando, continuei me preparando para o próximo ano. Em janeiro de 2011, eu tomei a decisão de participar do curso Persona VIP da Associação dos Jovens, lá na Academia de Treinamento Espiritual de Ibiúna, e as palestras foram maravilhosas. E uma das que me tocou bastante, apesar de eu já ter nascido nesse ensinamento, foi sobre missão sagrada. O quanto isso era importante, essa contribuição monetária que nós fazemos mensalmente para alavancar esse movimento, o quanto isso é importante. E o quanto nós recebemos na nossa vida, já de Deus, de tudo que nós temos, o quanto que isso é fundamental na nossa vida. Então, demonstrar esse sentimento de gratidão através da contribuição, esse foi o lance que me tocou nessa época, e então eu decidi aumentar a minha missão sagrada. Existem categorias dentro da missão sagrada, e cada categoria tem um valor. Então, na época, eu estava como dizimista e passei para dizimista especial, ou seja, passei a contribuir mais monetariamente com este ensinamento, para que pudesse levar mais e mais pessoas a esse ensinamento. Um dos acontecimentos fundamentais, já que aconteceram nesse ano, foi ir lá para julho de 2011, eu fiz novamente essa prova, a prova que eu havia feito para entrar no mestrado, e eu consegui passar com um aproveitamento de 95%. Então, através disso, eu consegui também uma bolsa do CNPq. Posteriormente, após ter conseguido essa bolsa, eu conversei com o pessoal lá da FATEC Santo André e da USP, e aí, então, eu pude continuar trabalhando na FATEC, estar recebendo a bolsa do mestrado pelo CNPq na USP, então eu receberia uma bolsa da FATEC e uma bolsa da USP. Então, isso aumentou bastante a minha renda nessa época. Então, me ajudou muito. Então, foi já um grande crescimento. Em outubro de 2011, foi quando eu iniciei as minhas aulas, e foi maravilhosa a experiência. Foi um presente de aniversário para mim, pois iniciei as minhas aulas de mestrado no dia do meu aniversário, que foi dia 12 de setembro. Logo um pouco mais adiante, em outubro de 2011, eu fiquei sabendo sobre um congresso de educação e engenharia, então eu fiz um artigo, escrevi esse artigo, e ele foi aprovado, então eu pude ir fazer a apresentação lá em Blumenau, em Santa Catarina, através da USP, representando não só a USP, mas com a FATEC também, através dos meus trabalhos, dos meus estudos, da minha dissertação de mestrado. Então, isso foi uma experiência muito legal também. Nunca me imaginei saindo de São Paulo, e essa foi a primeira vez que eu fiz uma viagem para fora. Foi um pequeno sonho, mas que vale a pena ser mencionado também. Foi legal, foi marcante para mim. Então, eu consegui me desenvolver cada vez mais profissionalmente, percebi que quanto mais nós nos esforçamos, mais parece que surge a energia para que nós possamos fazer mais e mais coisas. Então, chegavam alguns momentos que a agenda é tão apertada, porque fazer um mestrado exige bastante tempo, feriados, todos os momentos. Então, estar como presidente regional também, às vezes parecia ser até um fardo, parecia até ser pesado. Mas, eu logo tirava isso da minha cabeça, porque eu aprendi que nós temos capacidade infinita. Então, se eu estou vivendo isso naquele momento, era porque era necessário para o meu aprimoramento. Então, eu acreditei que eu podia, mesmo quando eu vinha os pensamentos negativos, e aí, então, eu mudava a mente para que pudesse, então, seguir adiante. E logo, eu afastava essas ideias de, de repente, pedir até demissão da função como presidente regional. Então, eu seguia forte, tinha bastante amigos comigo me apoiando, então, seguia firme e forte para avançar cada vez mais. Em janeiro de 2012, eu participei novamente de um curso Persona VIP em Biuna, e eu tomei mais uma decisão, com um sentimento de gratidão por tudo que estava acontecendo na minha vida, ou mudei a minha categoria de dizimista especial para Benemérito. Após isso, eu senti muita alegria, muita alegria mesmo, porque parece que todas as coisas que aconteciam na minha vida estavam, assim, aconteciam de uma forma natural. Se eu precisava de dinheiro para alguma coisa, parece que a coisa surgia. Tudo que eu precisava estava vindo ao meu encontro. Então, isso eu comecei a entender o que era provisão infinita através disso. Então, foi um acontecimento muito legal. Nesse mesmo ano de 2012, eu conquistei meu primeiro carro, que foi maravilhoso. Em 2013, eu tive outra oportunidade, em setembro, de viajar pela USP, pela FATEC, representando elas através de um congresso, que foi lá em Gramado, no Rio Grande do Sul. Eu aprendi bastante, foi muito legal. Porém, agora tinha chegado o momento de eu me desenvolver mais ainda. Então, agora veio um pouco de dificuldade. Em setembro de 2013, acabou a minha bolsa do mestrado, e eu fiquei apenas com a bolsa da FATEC. Essa bolsa representava 75% da minha renda. Então, eu tive muitas dificuldades financeiras nessa época. Mas uma coisa eu sempre aprendi. Aquilo que eu separava para Deus como gratidão, porque se eu pude estudar, se eu pude trabalhar, se eu pude fazer tudo isso, foi graças a Deus que estava no meu interior. Foi graças a Deus, né? Então, por isso eu mantive a minha contribuição da Missão Sagrada, como um benemérito. Não mexi na categoria, não alterei em nada. Fui contribuindo com bastante gratidão e felicidade. Então, recebi a bolsa da FATEC, a primeira coisa que eu fazia era fazer a minha contribuição. Mesmo passando por dificuldades, mesmo estando com problemas financeiros nessa época, eu não abri mão disso. Então, continuei estudando noite e dia, feriados, direto. Então, em dezembro, eu consegui defender minha dissertação de mestrado, e consegui me tornar mestre em engenharia elétrica lá pela Escola Politécnica da USP. Em 2014, eu resolvi pegar uma mini férias. Então, eu fui lá para a Academia de Treinamento Espiritual de Ibiúna e passei três seminários seguidos de cinco dias na academia. Antes de ir, eu fiz a minha inscrição para o doutorado lá na USP também. Quando eu retornei, então, dos seminários em Ibiúna, quase em fevereiro, então, eu recebi a notícia que havia sido aprovado no doutorado, havia ganhado também bolsa para o CNPq no doutorado. Mas, porém, eu nem precisei de nada disso, porque eu lembro daquele concurso em 2010 que eu fiz da UFABC. Eles me convocaram, então, eu pude ir trabalhar como funcionário público federal na Universidade Federal do ABC, no qual eu estou até hoje. Estou muito feliz lá. Só agradecimento, só gratidão, só coisas grandiosas na minha vida. Então, eu agradeço a Deus a essa oportunidade. Muito obrigado. 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 Obrigado.